Fala Tropa Espartana galera, estou indo buscar mais uma integrante da Tropa Espartana, buscando sempre evolução, crescimento, e era uma peça que faltava aqui no canil, graças a Beatriz Taxi eu consegui lá a Merlinzinha, mas ainda faltava uma coloração que eu gosto muito, que eu tinha vontade de trabalhar no sangue do Arcos, que era uma tri, então acompanha aí, um amigo meu me ofereceu umas condições que só coisa mesmo de pessoas que querem ter o bem, e aí vocês vão acompanhar comigo aí a mais nova integrante da Tropa Espartana, vem comigo galera. Fala galera, cheguei aqui na casa do Marcelo, vou mostrar aqui Marcelo, canil Aloha, esse canil aqui eu já estive aqui há um tempo atrás, tem uns cachinhos top, lembrando, eu não sei nem quantos porcentos dos cães deles se encontram aqui, eu vou mostrar aqui, eu vou falar com o Marcelo, que tem cães dele que estão em parceria, e tem novidade aí, tem algo aí bom, eu acredito que você que está procurando ter um plantel, está procurando iniciar um trabalho, eu acho que vai te interessar, preste atenção nesse vídeo, segura só um pouquinho. Galera, estou aqui com o Marcelo, pedi Marcelo para que se apresente aí, Marcelo, fala teu nome aí, quanto tempo nessa brincadeira de cães? É, eu comecei há muito tempo, né, eu comecei com pitbull na cidade de São Pedro da Aldeia, fui o primeiro criador do pitbull macho em São Pedro da Aldeia, desde lá, acabei com o meu plantel, agora voltei a criar de novo American Buddy, mas sou mergulhador, trabalho embarcado. Tua profissão então é mergulhador, né, isso aqui é um hobby que sai caro. Eu estou precisando diminuir, porque está ficando muito insustentável para a família, né, tenho que cuidar, às vezes quando não estou, e para achar uma pessoa que cuide aqui para mim, no local onde não tem muita gente, né, aqui eu moro num sítio, sim, afastado, né. Aí eu estou te fazendo aí, olha, essa galera da grande maioria desses... Vou dar o zoom lá, galera, só para que vocês entendam a quantidade de filhotes lá. Lá, quais são aqueles filhotes lá, Marcelo? Eu estou aqui fora do canil. São filhos do Hawái, né, são filhos de um Puppet, ali nós temos filhos da Bulldog, são exóticos, filhos pretos, filhos daquela filha... Ah, ali tem filhote de Bulldog também? Então, porém, é só exótico, né. Ah, sim. Todos são filhos do Hawái, daquele branquelão lá. Ah, filhos do Hawái, tá lá, galera, dog espetacular, eu já filmei ele uma vez. O dog é uma máquina, galera, uma máquina, dog é lindo demais. Dei um vídeo anterior aí visitando o canil Aloha, é. Tem essa fêmea aqui também disponível, cadê? É, essa garota aqui. É, essa fêmea zona aqui, né. Fazer nove meses amanhã. Olha, Cadê, lá, esse cachorro, esse cachorro, para você ter noção do que, aqui, a linha de sangue do Marcelo, esse cachorro aqui tem... Qual a idade desse cachorro aqui, esse gigante aqui, Marcelo? Tá com... Vai fazer nove meses amanhã, né. Cara, o dog vai fazer nove meses. Esse dog deve ter discernilha, meia dor, curdo, galera. Vai fazer nove meses, cara, é gigante. Né, o Marcelo tem... Os cachorros dele, o banho dele é sangue gringo, é de fora, galera. Não vai ter noção por quê. Ah, a câmera de cima para baixo, vocês sabem que encolhe o cachorro. Pronto, tá lá, subiu ele, ó. Cara, ele tem oito meses, é o tamanho dessa máquina, cara. Máquina. Cachorro tá chegando aí perto aí dos cinquenta quilos, fácil, cara. Um gigante. Com esse, o Marcelo vai ficar. Tem essa fêmea aqui. E você me falou também, Marcelo, que... E você me falou também que... Que tem outros cachorros que você vai disponibilizar também. É... Deve estar com parceria com algumas pessoas. Na verdade, é. Tem um... Eu tenho uma Lilac top, filha do Hulk, lá do nosso... Nosso bolhezão lá. Tem o Hawái também, tá disponível. Tá disponível também? Tem o Mahalo também, que você fez aquela filmagem. Vou botar a foto dele. Vou botar a foto dessa cachorrada todinha aqui, né? É, infelizmente, eu tenho que... Infelizmente, pra poder não sobrecarregar a família, eu tenho que desfazer. Eu vou ficar com um casalzinho só como pet aí. E... Parar a gente nunca para, que a gente ama, né? E a gente tem um terreno desse aqui. Pelo menos um casal a gente fica. Mas o restante, a gente vai ter que se desfazer. Ou emprestar, né? É. O Marcelo é um cara que sempre investiu, galera. Ele nunca... Ele sempre foi um cara que pagou sangue. As pessoas aí falam que o Marcelo é um cara que tem sangue pesado. Tem sangue bom, tem sangue gringo. Mas ele não trabalha com isso. É a profissão dele. Ele viaja, fica fora. E só tem ele, a esposa e o filho pra cuidar disso tudo. Teve a infelicidade, né? Ele avisa e botou na mão de algumas pessoas que não deram o mesmo carinho que ele. E ele falou uma frase certa. Quem engorda o gado é o olho do dono. Ele falou, Alex, porque chegar e achar que o meu cachorro não está tratado do jeito que eu trato, eu prefiro desfazer por pessoas que vão tratar bem. Então, o Marcelo vai estar disponibilizando. Eu vou botar teu número aqui pra contato. Pode ser esse número que a gente fala? Sempre pode. Galera, tem outros cães. Cara, eu vim aqui buscar com essa máquina aqui, ó. Ele na hora me lembrou de mim. Ele falou, pô Alex, tem uma cria aqui, Lila, aqui pra você trabalhar aqui no Aves. Uma filhotona. Deve ter aqui seus 12 meses. Se eu não me engano, ela veio lá do IMX, lá do amigo Ismael também. Um cara que eu gosto, tem uma admiração, um carinho muito grande. E aí, galera, olha a máquina, galera. Tá ali, ó. Essa é a máquina, ó. Ó, ó. Pô, achei a cadela muito bonita. A coloração bonita, né, Marcelo? Essa é a máquina no Aves, vai ser... Imagina, dessa coloração. E ele joga muito Lila aqui, Marcelo. Espartana, tá ligado. Vem, vem, vem. Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo. Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo. Aqui é competição, isso aqui não é gincana. Senta e chora quando chega, a tropa espartana. Argos, esse cão é magnífico. Porte bem cuidado, tá ligado, segue em vir. Sempre na humildade, nossa luta não acabou. Toda equipe se reúne, pra o The Best Show. Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo. Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo. Aqui é competição, isso aqui não é gincana. Senta e chora quando chega, a tropa espartana. Argos, esse cão é magnífico. Porte bem cuidado, tá ligado, segue em vir. Sempre na humildade, nossa luta não acabou. Toda equipe se reúne, pra o The Best Show. Espartana, é raça bruta de verdade.